Cara, no cocô tudo é ruim, não come cocô não, viu? Por favor, eu vou fazer mal pra você. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou reagindo aqui a algumas respostas aqui da nossa enquete que a pessoa mandou aqui, ó. Ah, deixa eu ver quem mandou aqui. Joel Macarolina mandou aqui, torta capixaba. Nossa, deve ser gostoso, hein? É tipo muqueca, alguma coisa assim? Eu não conheço a torta, depois você me dá um alô, tá bom? O Luca Castro mandou buraco quente, buraco quente. Buraco quente eu sei o que é. É aquele lanche lá que você faz um buraco, um pão francês e enche de carne, isso é gostoso. É, fica aqui, ó. O Detali 2, marisco no cocô. Não, marisco no coco. Ah, marisco no coco. Ah, deve ser bom, né? Não, mas tem acento no último ano, marisco no cocô. Cara, no cocô tudo é ruim, não come cocô não, viu? Por favor, eu vou fazer mal pra você. A Jéssica Manfim, sushi, nossa, velho. Sushi é da hora, adoro peixe cru, cara, adoro temaki. Nossa, aquele arroz, né, japonês é da hora. O Marcio Alcântara aqui, rodilho de parmegiana. Você também não quer mais nada, né, mano? Você deve ser gordo, né? No mínimo, isso é coisa de gordo. Rodilho de parmegiana, é uma delícia, cara. Batata frita, muito queijo em cima do bife, nossa, cara. Ah, tá louco, bicho tem marco aqui. Cara, tá me deixando com fome já. E, mas aqui, o Arvander, Arvander. Banana verde frita em Santo Antônio do Rio Abaixo de Minas Gerais. Rio Abaixo de Minas Gerais. Isso aqui é comida da região, que foi o pessoal que tava falando, que é muito bom, prato típico, né? Eu nunca vi falar de banana verde frita. Não, acho que já comi, já comi. Gostei, hein? Gostei. Gostei da banana verde frita, muito bom. O Mal Jefferson. Mahaner Jefferson. Pão com chimia. Pão com chimia. Que que é isso, mano? Que região cê é? Cê é da Tanzânia, velho. Que diabos de comida é essa aqui? Tá doido, velho? Aqui, ó. Ike Gomes. Coxinha de camarão. Nossa, velho. Coxinha de camarão. Deve ser o monstro do birubiru. Do bicho balacubaco, né, mano? Adoro. Cê é louco, marquinha. Que o Anderson sai na Anderson traz, velho. Tripa de porco frita e baião de dois com feijão verde. Esse é da terrinha. De repente cê tá até assustado de ouvir falar, mas tripa de porco frita é bom demais, cara. Nossa, velho. Parece os pururucas, mas bagulhinha é bom. Olha, esse aqui eu gostei, hein, meu? Gostei da coxinha de camarão também, da Ike Gomes, hein? Comidas típicas. Tão me falando aqui. Vamos ver aqui, o João Pedro Pedrinho. Isso. Eles mandam aqui, ó. Feijão, arroz, galinha ou carne. A diferença que eu acho é sushi. Hi, 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 hi. A diferença que eu acho que a comida é diferente, cara. Não, sushi. Sushi é japonês, né? Não é comida típica do Brasil. Mas, assim, arroz, feijão e galinha é uma delícia também. Todo mundo come isso, né, irmão? Isso tá valendo, entendeu? Eu gosto, eu adoro. É de Carlos. Pão de queijo. Nossa, cara. Pão de queijo, cara. Uma delícia. Principalmente quando o pessoal faz pão de queijo encheado. Em Minas Gerais tem um lugar que serve pão de queijo. Eles cortam pão de queijo no meio, põem linguiça e queijo derretido. Tem um lugar que serve pão de queijo. Nossa! 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 É louco, bacana. Bianca Melo. Bianca Melo mandou aqui, ó. Carne de sal. Uma delícia. Uma delícia. É da terrinha. Bianca Melo. Acarajé. Nossa, uma delícia. Adoro acarajé. Adoro acarajé. Adoro. Mas não põe muita pimenta, senão ferro gosto. A gente não sente gosto de nada. Feijoada de frutos do mar. Agora bugou. Feijoada de frutos do mar. Nunca comi. Deve ser uma delícia. Nossa, eu adoro frutos do mar. Pai, coxinha de jaca. Coxinha de jaca. Deve ser da hora. É louco. Maurício Anciero. Anciero. Entreveiro de pinhão. Que que é isso? É nome de piolho, velho? Que que você tem na cabeça? Entreveiro de pinhão. Nunca ouviu falar disso. É feito com o que isso, mano? Deve ser com pinhão, né? Mas eu não tenho a menor ideia. Eloy Elen. Peixe com açaí. Peixe com açaí. Já vi açaí com tudo. Mas com peixe. Isso aqui é coisa lá de Belém do Pará. Pessoal em Belém, lá. O pessoal do Pará come açaí com tudo, velho. Nossa, mano. Peixe com açaí. Será que é bom? Porque o açaí eu gosto doce, né, meu? Tipo em leite condensado. Leite em pó. É gostoso. Açaí com peixe? Sei não. Mas deve ser bom também. Manda foto pra mim dessas comidas que me deixam com vontade. Um beijo pra todo mundo. Ah, pá.